Olá, seja bem-vindo a esse vídeo. Venho aqui apresentar para vocês a pesquisa A Visibilidade de Pessoas com Deficiência dentro das Redes Sociais. Ela foi realizada por mim, Bianca Marques Freitas, aluna e pesquisadora da Universidade de Brasília, com orientação da professora Érica Kinaglia Silva, docente do Colegiado de Saúde Coletiva da Universidade de Brasília. Para introduzirmos o tema, cabe a explicação sobre quem são as pessoas com deficiência. Sendo assim, é entendido que pessoas com deficiência são aquelas que têm impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial. E, conforme a Lei nº 13.146, de 2015, deficiência é definida pelas barreiras sociais que obstruem a participação plena e efetiva dessa população na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. Além disso, trata-se de um grupo populacional diverso e exponencialmente numérico, pois, segundo a Pesquisa Nacional de Saúde, em 2019, no Brasil a estimativa era de 17,3 milhões de pessoas com deficiência. E, apesar dos avanços, é perceptível que pessoas com variedades corporais se vejam e sejam listas como estranhas por não se enquadrarem em padrões socialmente partilhados. Isso compromete a liberdade e autonomia de pessoas com deficiência, tanto ao acesso à saúde, quanto na educação ou ao acesso ao mercado de trabalho. Então, no nosso contexto, como a internet é a principal ferramenta de comunicação existente odiarnamente, este estudo buscou compreender esses limites e também as potencialidades das pessoas com deficiência. Com o crescimento da rede social e Instagram, começaram a surgir influenciadores digitais, entre os quais, peça-dê-se. Os espaços digitais dão conta de oportunizar que as pessoas com deficiência têm o direito à fala e à visibilidade? Para realizar esta pesquisa, foi feita uma netmografia por meio da qual foram analisados perfis da rede social e Instagram. Ademais, foram feitas entrevistas semi-estruturadas de modo virtual com algumas das pessoas que mantêm páginas nesse aplicativo. Para tanto, perfis foram verificados durante o período de dois meses, entre janeiro e fevereiro de 2022. Assessamos quatro pessoas com deficiência física que têm entre 18 e 30 anos de idade de localidades variadas do Brasil. Com o critério de escolha para selecionarmos esses perfis, buscamos com mais de 5 mil seguidores. Já as entrevistas foram realizadas com dois dos quatro participantes que se mostraram dispostos a participar, contando com entrevistas de 1 hora e 45 minutos e meio. Durante a etapa inicial da netmografia, pelo período de dois meses, foram analisadas 97 publicações. Foram observados os temas centrais que eram abordados nas publicações dos perfis. Capacitismo, aceitação e representatividade estiveram presentes nos quatro perfis analisados. Já acessibilidade e padrões de beleza estiveram presentes em dois perfis. Quanto às entrevistas semi-estruturadas, os resultados apurados através dos interlocutores apresentam-se como complemento para a coleta inicial. Conforme em cada interlocução, os dois participantes dialogaram sobre as diferentes perspectivas envolvendo a temática da pesquisa. Em correlação à netmografia, os entrevistados opinaram frente aos assuntos levantados como pontos-chave na primeira etapa de investigação, sendo apresentada a fala dos participantes como as redes sociais fornecem ferramentas das quais possibilita o combate ao preconceito vivenciado por pessoas com deficiência ou capacitismo. Quando tratamos da discussão sobre autoaceitação, deparamos-nos com barreiras sociais. Em nossa sociedade, na qual minorias foram historicamente silenciadas, conquistar espaço de fala, como a internet, se trata de uma quebra de paradigmas. O Instagram, além de fornecer um espaço de lazer, tornou-se uma ferramenta por meio da qual os influenciadores digitais se comunicam com diversos nichos populacionais. Dessa forma, conforme apresentado nos assuntos repercutidos nos perfis dos participantes da pesquisa, temática tais quais representatividade, aceitação e inclusão, com uma mudança nos padrões que eram impostos pela mídia, tornam-se mais debatidos e discutidos a fim de fornecer um olhar para uma sociedade heterogênea capaz de compreender as diferenças e oportunizar a inclusão social.